Tem que chegar logo, porque esses negócios aí de federal aí, às vezes trabalha só até as quatro, né? Até as quatro, até as cinco, sei lá que horas. Pior que se não tiver recebendo hoje... Unidade Federal... Universidade... Universidade... Universidade Federal... Do Amazonas, do Maranhão. Maranhão. É onde a gente vai. Ó, tem ferribolt aqui, ó. Praia. Ponta de Esquilhera. Ferribolt aí. Deve ir pra São Luís, ferribolt. É, né? É. Eu acho, né? Você deve vir e sair daqui, né? São Luís. Ferribolt. Sim, eu acho. Eu acho que deve ir pra Inter, mas não sei. Pode ser que tenha uma ponte pra ir pra ilha, pode ser que o ferribolt vai pra algum lugar, não sei, não conheço. A ilha, pelo que eu tava vendo, parece que a ilha era reta onde a gente virou. É, então, mas ele tem um ferribolt, pode ser que eu ultrapasse pra ilha também. Entendeu? Pensei que a ilha ficasse mais à direita, nossa. Não sei, pode ser. Não conheço. Só posso... Supondo. Poupa, energia, gás. É, poupa, energia, enche um dinão de gás. Faltando uns 1.5 mil metros, 1.700 metros. Olha o balzeiro aí, ó. Balto curto. Ah, imagina, pequenininho assim. Balto curto não adianta pra nós. Curto é pra peso, né? Aí pode levar fertilizante, pode levar várias coisas. Aí é peso. Se tiver moto, vai embora. Aí leva fertilizante. É mesmo. Olha quanta sujeira que o pessoal joga aí, ó. Nossa. As margens da rua. Dá meio, isso. Bem-vindo a São Luís. Cidade dos azulejos. Azulejos. Azulejo é peso. Não dá pra caminhar. Peso. Pelo jeito, nós vamos pegar uma chuva aqui em São Luís. Bem na hora de descarregar, aí vai complicar. Mais 3.700 metros e a gente entra pra direita. Como essa vale tem coisa aqui, hein? Nossa Senhora, olha aí. Estação de passageiros. Tudo da vale. O que acha o nome, cara? É rodoviária, a estação de passageiros da Vale. E o policial disse que ia pro caminho a esse aqui pra poder ficar, desfiar a cidade, né? Desfiar a parte central. A outra opção que tava dando ia passar pela cidade. Ia passar mais por dentro da cidade. Por isso que foi bom, a gente pediu informação. Valeu pela rodoviária. Portaria do Anjo da Guarda. E pegamos chuva mesmo, olha só. Vai cair a chuva mesmo. Não falta muito. Passando pela cidade de São Luís do Paranhão. É a capital do Paranhão. Pra quem não conhece, conhecendo aqui as lentes da dona Leila. Mostrando tudo pra você. Não perdendo nem o detalhe da capital paranhense. Quer dizer, tava até eu sufuscar o vidro aí. Tava perdendo nem o detalhe até. Ih, parece que tá andando sem água. Tá jogando reto pra cima a água. Tá abrindo nem o detalhe. Vai ter que deixar assim. Tava jogando a água reto pra cima. É, tem que organizar esses... É, mas não vai quebrar mais uma agulha minha. É, já quebrei uma agulha. E uma eu perdi esses dias. Junto com uma linha que eu tinha. Tinha deixado aqui na porta e daí me tem caído. E eu perdi. Então só tenho uma agulha aqui. Apertando cada vez mais o negócio aqui. Nada podia ser como era antes, né? Tem que tá sempre apertando uma coisinha. E mais trânsito. Trânsito aumentando. Bastante. Dois mil metros a gente vai sair dessa avenida. De repente pode ser que já até seja a universidade. É, isso aqui tá dizendo. A rua que a gente colocou, pelo jeito, é dentro da universidade. Deve ter vários locais lá. Esse local é no Almo Charifado. Tem um lugar ali que eu vi que veio de peixe seco. Saudade de comer um peixe seco. Ovo. Será que é daquele tipo de peixe que a gente viu lá na... É. No Peritoró? Mais ou menos. Só que não... Talvez não... Não pequenininho daquele jeito. Eu ia dizer se fosse maior, né? Maior. Deixão assim, ó. Bem na hora da chuva. Na hora da chuva nas mãos chegando aí. Faltando mil metros. Pra entrar, né? Isso. É aí. São Luís chora de alegria pra receber a gente. São Luís chorando de emoção recebendo a Uniçoca. Policiabilidade. Policiabilidade. Soltando lágrimas. Viu só como a gente é querido no Brasil inteiro. São Luís nos recebe com tanta emoção que chega a cair lágrimas. Não tem que cair lágrimas. A 500 metros é pra entrar agora. Vem aqui. Ai, olha quantos ciclistas aqui, ó. Pararam pra fugir na chuva, né? É. Olha aí quanta moto aí. Eu acho que você vai ter que parar aqui, porque lá tem um portão de entrada, ó. E aqui eu acho que também já é a Universidade, aqui do nosso lado. Eu acho que já estamos na Universidade. É. É aqui e lá, dos dois lados. É a Universidade Universitária, mas acho que dá pra entrar. É, acho que os outros tem que entrar pra perto da Lá dentro. Caraca, é alto ali, né? Sim. É alto. Então vamos entrar aqui mesmo. Vamos entrar aqui, gente. Cidade Universitária Dom Delgado. Chegamos no nosso destino, minha gente, tá? Agora nós não vamos gravar aqui dentro. Pra gente poder pedir informação, beleza? Então, como é que fala? Acabou! Acabou, acabou, acabou. Mais um contrato. Mais um contrato concluído. Acabou. É isso aí, minha gente. Vamos passar em cima da esteira aqui da Vale. É, deve ser esteira que leva o material. Leva, como é que é, minério de ferro. Olha só. As esteiras grandes. É certo. Carrega a minério de ferro de um carro pra outro. Beleza, gente. Entrega concluída. Acabou. Agora vamos procurar o posto. Como é que são? Quatro e nada. Quase cinco e meia. Quase cinco e meia da tarde. Procurar o posto pra gente ir dormir. E amanhã a gente vai ver o que nós vamos fazer. Deixa eu ver. Quais trens? Locomotiva. Deixa eu ir pra cá. Porque pra lá eu caí dentro da água. Corta o Deitaqui. Ai, eu corto o Dequete. Prega concluída. Deu tudo legal. Vamos procurar o posto agora. É isso aí, minha gente. Até o próximo capítulo da novela da vida real. Tchau.